Não acontece muita coisa nas profundezas escuras e turvas do oceano. A maior parte do tempo é bem tranquila, com alguns peixes menores passando cuidadosamente e provavelmente esperando que nada grande os pegue em seu caminho. Há também um peixe maior procurando o plâncton que passa de vez em quando. De repente, uma fera gigante surge do nada! Primeiro é apenas um ponto escuro à distância, até que se aproxima. Oh, é um grande tubarão branco! Você pode reconhecer seu corpo firme e cinza escuro, barriga branca e cabeça inclinada. Essa criatura tem células especiais em sua pele chamadas melanócitos, que podem fazer com que sua cor mude para mais clara ou mais escura. Dessa forma, o tubarão pode se misturar com o ambiente, o que é um bom trunfo na manga e a razão pela qual quase não vemos um passar por nós. Esse predador pode atingir mais de 6 metros de comprimento e pesar até 2.300 quilos, nosso feroz companheiro está apenas de passagem procurando por algum peixe perdido que possa estar vagando por ali. Se tiver sorte, diretamente em sua boca. Mas em vez disso, um tentáculo gigante pontiagudo surge do nada! O grande branco escapou por pouco e rapidamente nadou um pouco mais para ver o que estava acontecendo. Uma lula gigante sai das profundezas, seus olhos tão grandes quanto pratos olham diretamente para o tubarão enquanto seu corpo macio se aproxima. Uma presa desafiadora. Mas por que não tentar? Na maior parte do tempo, essa criatura come camarões, peixes e outras lulas, mas às vezes gosta de se deliciar, então vai atrás de pequenas baleias. Um tubarão também serve. Eu sei, você esperaria que essa criatura fosse bem menor. Ou pelo menos é assim que eu me conforto quando nada um pouco mais longe da costa, onde meus pés não conseguem mais tocar o fundo. Mas ela pode pesar 270 quilos e ter 12 metros de comprimento. O grande branco é o maior tubarão predador do nosso planeta. Veja seus dentes longos e afiados. Ele definitivamente tem o maior sorriso lá de baixo no oceano. São cerca de 300 dentes, mas ele não usa a maioria para morder. Em vez disso, tem um sistema especial em que novos dentes crescem o tempo todo, pois precisa substituir os que se desgastam ou se perdem. E conta com uma mordida realmente poderosa. Mais de 20 vezes mais forte do que a nossa. Considerando tudo isso, você pode pensar que um grande tubarão branco não tem nada a temer no oceano. Mas olhando para seu inimigo gigantesco, não podemos mais ter tanta certeza disso. Os polvos têm apenas oito braços. As lulas também. Mas há dois tentáculos adicionais. Eles são semelhantes aos braços, mas as ventosas dos braços se estendem ao longo da maior parte do comprimento, enquanto os tentáculos têm ventosas apenas nas extremidades. Essa lula provavelmente tem centenas ou até milhares de ventosas. Existem espécies sem essas ventosas, mas nesse caso, elas têm ganchos giratórios, ou uma combinação em que esses dois elementos trabalham juntos. Os ganchos capturam a presa, e as ventosas aprendem para que ela não escape. As lulas também possuem dentes. Além disso, há uma parte especial chamada rádula. É como uma língua, mas com dentes, que são bem compactados e difíceis de remover. Quando o alimento é passado para a rádula, os dentes o mastigam em pequenos pedaços. Isso é importante porque as lulas têm partes do corpo sensíveis perto da garganta. Portanto, precisam que os pedaços do alimento sejam bem pequenos. Sua mordida pode não ser tão forte quanto a do grande tubarão branco, mas ainda assim é bastante poderosa. Por exemplo, muito mais do que a de um leão. A lula também tem glândulas que produzem veneno, e usa seu bico e rádula para injetá-lo em suas presas ou em uma criatura que esteja vindo atrás. Uau! Esse animal é realmente mais bem equipado do que o esperado. E também muito mais longo do que o grande branco, o que lhe dá mais espaço para atacá-lo com seus longos tentáculos à distância e capturá-lo. As lulas gigantes geralmente vivem em profundidades de 900 metros, enquanto os grandes brancos preferem ficar em profundidades de cerca de 200 metros. Mas tentaremos manter a competição justa. Digamos que esses dois se encontrem em um território onde a pressão da água não machuque nem incomode nenhum deles. O grande tubarão branco está circulando ao redor da lula e se move um pouco mais rápido. Sua velocidade pode chegar a 40 km por hora quando está submerso. Ele também tem breves explosões de velocidade quando atinge 55 km por hora. As lulas gigantes também se deslocam a cerca de 40 km por hora. Para efeito de comparação, um ser humano comum nada a 3 por hora. Mas com seu comprimento, a lula gigante tem mais espaço para atacar o oponente com seus longos tentáculos à distância. Eles podem se esticar por um metro para arrebatar a presa. E veja, ela está realmente tentando. Mas não é tão fácil assim. Além de ser grande e rápido, O tubarão branco também tem sensores especiais chamados de ampolas de lorenzine. Essa é uma boa ferramenta para detectar presas e, de modo geral, manter-se seguro no oceano. Mas a lula definitivamente não está para brincadeira. Ela ativou seu mecanismo de defesa especial e liberou uma tinta preta e espessa. O tubarão está confuso. A tinta é como uma cortina de fumaça, o que dá à lula tempo suficiente para fugir. O tubarão não consegue mais ver a oponente. Ela está se aproximando e o pobre peixe não tem ideia de qual direção seguir. É hora do movimento final. Mesmo que o tubarão consiga capturar a lula, Ela pode separar partes do corpo como último recurso para se proteger. E é capaz de perder até 10 partes, ao contrário dos tubarões, Que não podem abrir mão de nenhuma parte essencial, caso contrário, não sobreviverão. E veja, a lula finalmente agarra o tubarão. Suas ventosas e o bico afiado que pode perfurar a presa tornam quase impossível para o peixão escapar. Os dois desaparecem em uma nuvem de tinta. O grande branco em uma das raras lutas que perde. E a lula gigante pronta para novas conquistas no oceano. As lulas gigantes não são perfeitas para histórias de terror. Nas lendas, geralmente há batalhas entre humanos e monstros marinhos. No passado, os marinheiros noruegueses compartilhavam histórias sobre criaturas que encontravam durante suas viagens oceânicas. Com o tempo, essas histórias passaram a incluir criaturas que eram como ilhas gigantes com braços. E não vamos nos esquecer do Kraken. É um monstro marinho lendário das histórias escandinavas, que se parecia com uma ilha, e era assim que enganava os marinheiros. As histórias assustadoras dizem que esse monstro usava seus longos tentáculos para agarrar os navios e arrastá-los para o seu destino. E você se lembra do romance de Júlio Verne, 20 mil léguas submarinas, que descreve um encontro entre um navio e uma lula gigante? Na vida real, as lulas gigantes não comem seres humanos e não estão particularmente interessadas em ir atrás de navios. Entretanto, nem todas as histórias sobre essas criaturas atacando embarcações são inventadas. Alguns relatos. Por exemplo, na década de 1930, algo atingiu um navio tanque norueguês três vezes. E sim, foi de fato obra desse animal gigante. Felizmente, a lula não conseguiu se agarrar ao casco de aço da embarcação e acabou ficando presa nas hélices. E mesmo que tudo tenha ficado bem no final, só de olhar para esse monstro gigantesco tentando levar seu navio para o fundo deve ter sido aterrorizante. Podemos rir das histórias sobre o Kraken até estarmos lá de fato. Em 2003, uma lula gigante se aproximou de um iate francês que estava participando de uma corrida de vela. Como não conseguiu causar nenhum dano, acabou desistindo. Assim, por enquanto, a ideia de uma delas derrubar um navio ou barco continua sendo uma história fictícia, embora ela certamente seja capaz de tentar. Ok, as lulas gigantes são grandes, mas a outra criatura de sua família de cefalopo diz que pode ser ainda maior. É chamada de lula colossal. E uma que foi encontrada pesava 990 quilos, centenas a mais do que a lula gigante. E pode esticar seus tentáculos por até 12 metros. Tchau, tchau, tchau.